Fala pessoal, ligado aqui no 7 esportes, ó, tem sorteio de Playstation 5 pra vocês. O que eu tenho que fazer, Bruno? Deixar o like e se inscrever no canal. Simples. Tamo junto. Ó, Cruzeiro acerta o patrocínio da Vaidbet, né? A mesa patrocinadora do Corinthians, pois é. Sebelho e garçã agora, 11h50 da noite, não sou de gravar esse horário, mas o Cruzeiro acaba de acertar, né? Pedro BH acaba de acertar aí com a Vaidbet, né? Seria oferecido ao Cruzeiro 100 milhões de reais ano, o maior patrocínio da história do Cruzeiro. Essa empresa que foi mandada ali pelo Gustavo Lima, né? Um dos CEOs da Vaidbet, já tem um acordo com o Corinthians de 160 milhões, né? De reais. Cara, uma bolada, né? Uma bolada de dinheiro que já dá pro Pedro BH começar a pensar ali, né? Em algumas peças, algumas coisas assim. E já fazer investimentos, né? De fazer muitos investimentos ali. Pessoal, vale achando aquele likezão, hein? Tamo junto aí. Bota o seu comentário, o que você achou aí da Vaidbet no Cruzeiro, né? Essa troca de patrocinador do Cruzeiro. Parece que a Beto Feia tinha acenado, né? 50 milhões de reais. O Cruzeiro hoje também fechou com a Vilma Alimentos, né? Tá pra sair uma outra patrocinadora ainda. Mas agora é a noite, né? Acabaram de selar esse acordo aí. A próxima vai sair na mídia aí, né? O Cruzeiro acerta com a Vaidbet. É. Eu quero que o Cruzeiro... Se for pro Cruzeiro ser campeão de novo, eu até brinquei mais cedo, né? Que ele enche a camisa de patrocinadores e tal. E pra dar tudo certo, né, gente? Cruzeiro tem tudo aí pra dar tudo certo. Essa gestão do Pedro BH vai dar certo. E é show de bola demais. Tô muito esperançoso, viu? Muito esperançoso com essa gestão aí. Matos, Pedro BH. Estão fazendo a coisa correta. Isso é um grande indício que o Cruzeiro tá no caminho certo, né? Não de pegar patrocínios ali que vai beneficiar Ronaldo. Foi feito com a Vaidbet. Ele é um dos grandes propagandas ali. Ninguém sabe ao certo o quanto foi ao certo. Mas esse sim, cara. Esse vai ajudar bastante o Cruzeiro. Ó. Nós temos o QR Code aqui. Pra quem quiser doar pro sul, né? Ajudar a galera do sul lá. Pode mandar aqui. Vai enviar na grana semana que vem já pra galera lá. Deixa o likezão aí. Se inscreva no canal pra concorrer no Playstation 5. Você quer ir, beleza? Dá aquela mara pro canal. Jouto, muito rock and roll. Boa noite, bom dia, boa tarde. É nóis. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.